Música Claro, fala, somos seus conterrâneos, admiradores do seu fabuloso trabalho, etc E diz muita coisa bacana aqui, então, muita gente feliz E também a professora Marisa do Nascimento, que foi embalada em adolescência pelo som do Beto Guedes Ela sempre se comunica conosco e vai por aí E Beto, eu quero dizer aqui pra realmente terminar O contato pra produção do Beto, pra você levá-lo em qualquer lugar do Brasil 3-1, que é Minas Gerais, Belzonte, 3-2-27-21-22, falou? 31, código do operador, etc Beto, ei! Sucesso pra você, viu? Obrigado Viva o Beto Guedes e os músicos bacanas que o acompanham Obrigado pela presença E pau coi Gente, muito obrigado, valeu Adriano, Guda, Neném, Alexandre Lopes, Claudinho Farias A todos vocês, muito obrigado Até um outro dia desse, se Deus quiser Muito obrigado mesmo, de coração E eu vou a novo andar nos cantos E eu vou a novo andar nos cantos E eu vou a novo andar nos cantos Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou Juntos outra vez, já sonhamos juntos Semendo as canções no meio Quero ver crescer nossa voz O que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderão no caminho Mesmo assim não custa Intentar uma nova canção Que venha trazer sol de primavera Abrir as janelas do meu pé A lição sabemos de qual Só nos resta aprender E eu vou a novo andar nos cantos 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 Já choramos noito Muitos se perderão no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha trazer o sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de como Só nos resta aprender Obrigado, gente Um grande beijo pra vocês Tchau Tchau